Vamos lá galerinha, hoje eu vou ensinar a fazer uma florzinha com esse galhozinho aqui, dois pedacinhos de madeira e uma basezinha. Primeiro a gente vai fazer logo a florzinha. Primeiro a gente vai arredondar essa parte aqui, que é a parte de baixo. Um botãozinho de flor, né? De rosa. Eu sempre faço na lixadeira, mas vamos fazer uns videozinhos em manual. E também fica rápido, né? Vou fazer ela toda com rastrozinho da faca, que fica bem legalzinho também. Então, vamos lá. A madeira é a mesma, é um burana. A madeira é show. Vou trabalhar. Não vou dar aquele acabamento. Não vou lixar, vou passar só a anilina quando terminar. E deixando sempre o rastro da faca. Esses cortezinhos que fica assim, ó, da faca. Eu gosto muito de ser feito com anilina. Ó, feito isso aqui. Eu não vou nem fazer. Acho que eu vou fazer. Vou fazer uma estrela aqui, que é o fone da flor. Desenho uma estrela aqui, ó. Vem com o burinhozinho. É um botãozinho de flor rápido. É muito e fácil de fazer. Pronto. Feito a estrela. Agora vai tirar o excesso. O excesso que ficou. Só do lado de dentro. Da flor. Aí a estrela vai ficar. Baixo. Feito isso. vai fazer a pétala assim vou riscar que fica mais fácil ó uma pétala a outra já pega a metade aqui e vem pra cá aí a última você vem e encontra aqui três pétalas ó a contramadeira não tá indo um olha três pétalas Já foram Agora eu tiro o excesso aqui Do mesmo jeito que tirou na estrela A madeira pegou um nó aqui Muito duro Mas tá bom Agora você vai fazer Aqui Seguir aqui E tirar um pouco aqui que é pra ficar Separar as pétalas Aí do outro lado aqui é a mesma coisa Vamos fazer essas pra você ver como é Ó, tá feito uma pétala Ó Agora eu vou entrar aqui na outra Vou fazer também aqui Ficou Duas pétalas Só falta essa agora Tá feita a fruzinha Agora vamos pra folha A folha é um pedacinho de madeira Eu vou tirar outra lascazinha Aqui dela Ver se vai dar certo Aqui com essa Tem um nó aqui Acho que vai dar certo Vou fazer essa folhazinha pequenininha A folhazinha é que nem um Muito simples de fazer Que ela é Você tirou aqui Tirou aqui Tá feito uma folhinha Só que eu vou Enxer ela toda riscadinha Aí aqui tem um dentinho aqui Outra aqui Outra aqui E outra aqui E outra aqui E outra aqui Do mesmo lado Eu vou fazer aqui Desse outro E outra aqui E outra aqui E outra aqui E outra aqui Agora eu vou cortar Agora eu vou cortar ela aqui Vou dar um cortinho aqui Outra aqui Outra aqui Agora eu vou cortar Agora eu vou cortar Agora eu vou cortar o contrário Vai sair uma stripinha E vai ficar E vai ficar o desenho Vou cortar aqui E volto já. Agora eu vou pegar. Vou furar essa basezinha. A basezinha. Vou trocar a broca aqui. Fazer essa flor aqui em menos de 20 minutos. Vou furar ela aqui. Aqui mesmo no meio da estrela. Vou furar as folhas. Agora eu vou pegar. Vou furar o pauzinho de pereiro. Aquele cabo aqui. Vou tirar essa daqui. Como a planta tem. A planta tem um lado que. É. Não tem nada a ver de tamanho certo não. O negócio é. Tem uma folha menor. Que é a mais nova. Tem a folha maior. Que é a mais. É a mais velha. Então não precisa se preocupar com. Com tamanho não. Não entendo que você bote a flor. A folha mais. A folha mais maior. A folha mais maior. Embaixo e as. E as. Menor. Por último. Que é. É que nem a planta tivesse. Crescendo. Não é. Vai galera. Uma florzinha. Agora eu vou passar. Uma anilina nela. E vocês vão ver o efeito. Vou passar nela todinha. Só não na base. Na base não vou passar não. Agora nela eu vou todinha. Nas folhas. Nas. No galhozinho. Tá bom galera. Vou dar uma secadinha aqui. E já volto. Aí galera. Agora eu vou. Já dei uma secadinha. Agora eu vou. Passar uma lixinha. O efeito que eu gosto. É esse aqui. Da. Do rastro da faca. Sabe. Vai dar um efeito. Bem. Bem rosto. Eu gosto muito. Fica um show. Uma coisa linda. Vou passar uma lixinha aqui no pauzinho também. Tá. Vou botar o pauzinho aqui. Fizinha. Fizinha. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, uma florzinha, ó, bem rústica. Você passa um selador ou uma selha de carnaúba. Ou você pode pintar 20 segundos e algum quebradinho, 20 minutos e algum... Olha aí, galera. Usando só um pedacinho de troncozinho de pau. Se você quiser deixar ela lisinha, você deixa, senão bem rústica. Valeu, galera. Vamos curtir, deixar seu like, se inscrever no canal. E fique com Deus.